Ai meu Deus, eu tô é o Rabiasco da Capita Oi todo mundo, o vídeo de hoje é uma coisa bem diferente que eu trouxe aqui pro canal que é sobre aqueles paradigmas da maquiagem certa e da maquiagem errada antes de tudo eu quero saber quem disse que maquiagem tem que ser certa ou errada que se tu gosta de uma maquiagem um pouco mais marcada tu não pode fazer ou se tu quer um blush ou uma sobrancelha mais marcada que tá errado não pode sair na rua assim que tá feio quem disse? quem disse que se sentir bem consigo mesmo tá errado, tá feio não pode sair do jeito que a sociedade impõe que esteja certo então esse vídeo nada mais é do que uma brincadeira mas também é algo pra vocês se ligarem e verem que se vocês estão felizes do jeito que vocês se maquiam e se vestem sai na rua fofa, dane-se os outros eu espero muito que vocês gostem do vídeo não esqueçam do joinha aqui embaixo que é muito importante e de comentar aqui embaixo qual desses erros vocês mais gostam de fazer na maquiagem de vocês vocês gostam de um delineado mais grosso? uma sobrancelha mais marcada? uma boca um pouco maior do que o necessário? ou até mesmo um contorno mais marcado? eu adoro a sobrancelha marcada adoro o contorno marcado e é um erro que eu faço sempre e eu amo e acho linda maravilhosa então comenta aqui qual desses erros que tu se acha linda cometendo não esqueça de me acompanhar nas redes sociais eu sou SOSDM em tudo e eu tô sempre pro lado conversando com vocês agora vamos ver o vídeo então meninas já botei um pouquinho de base aqui no meu rosto é uma base um pouquinho mais escura que eu tô na minha pele é essa base aqui ó espero que esteja focando eu vou espalhar em todo o meu rosto só pra parecer que eu tô um pouquinho bronzeada pra ficar esse ar mais tô bronzeada ali na praia pode espalhar pro rosto todo na boca em tudo deixei esse assim um pouquinho mais escuro só que o tom da minha pele só pra dar tipo tô bronzeada agora eu vou fazer a sobrancelha vou usar esse quartetinho aqui da Dylos com pincel eu gosto da minha sobrancelha bem grossinha porque eu acho que fica mais bonita e bem marcada só preencher só preencher seguir a linha natural da tua sobrancelha se quiser dar uma aumentadinha não faz mal porque afinal se a gente olha as atrizes a gente vê a sobrancelha grande marcada bem bonita se vocês quiserem passar um lápis preto também dá super certo só cuidado pra não exagerar muito então a gente dá uma engrossada aqui na sobrancelha eu acho lindo a sobrancelha grossa e agora tá super na moda daí eu venho até aqui na frente ai gente, tá ficando lindo eu amo a sobrancelha assim, sabe? acho que fica muito mais natural e bem pátria de Hollywood agora eu vou passar uma sombra depois eu vou passar o corretivo porque se cair aqui a gente já limpa com o corretivo vou usar essa paletinha aqui da Vult super baratinha vocês encontram na loja SOS Deb eu amo essa paletinha vou pegar essa sombra aqui bem pouquinho dela e só vou depositar aqui no meu olho ó, vocês podem ver que eu não tô esfregando eu só tô depositando veio desde o comecinho do olho até o final ó super simples aí agora a gente vem com o pincelzinho de esfumar e vamos esfumar essa sombra isso, vai esfumando sem preguiça de esfumar, hein? prontinho, tá esfumado agora eu vou pegar a sombra mais clarinha com o dedo mesmo pra iluminar meu cantinho interno do olho bem suavemente pra não ter assim um choque muito grande de uma transição pra outra hora do delineador eu vou indicar pra vocês esse delineador aqui que é maravilhoso recebido a marca da Maybelline e ele é mais grossinho assim, ó vocês conseguem ver? é mais grossinho e como é que a gente vai fazer um delineado? a gente vai usar essa pontinha aqui pra fazer um delineado mais grossinho porque é mais bonito o delineado mais grosso então, vocês tão vendo o final da minha sobrancelha? vem do final até a ponta do olho se borrar um pouquinho não faz mal a gente limpa com um depois corretivo vem do iniciozinho do olho pega bem a raizinha do cílio e aí, gente, é o truque de mestre pra fechar bem esse delineado a gente vem da pontinha dele aqui e fecha e depois é só preencher o que não ficou com delineador um estilo mais... agora eu vou pegar o meu corretivo o corretivo é também um tonzinho acima do meu tom de pele porque como eu falei pra vocês eu quero uma pele mais bronzeada então eu vou vir com esse corretivo aqui e com o dedo mesmo eu vou limpar o meu delineador e ó, gente, perfeito! o delineador ficou perfeito e agora pra selar isso tudo eu vou usar um pó também um tonzinho acima da minha pele vou usar o pincel de pó e aplicar em todo o rosto pra deixar ele bem mate a base que eu usei já era uma base mate mas eu quero bem mate porque eu tenho a pele muito oleosa, sabe? então eu quero tudo bem mate hora do contorno eu vou usar o meu contorno de sempre queridinho vou pegar um pincel e eu vou passar bastante aqui fiquem passando passou? achou que tá bom? passa mais! e agora vocês vão fazer assim, ó e aonde ficar essa partezinha pra dentro vocês vão aplicar com muito cuidado o pincel ali vindo da boca até o orelha ó, gente fica mais ou menos assim agora a gente volta aqui pra esfumar esse resto aqui pra cima nesse flamato e eu já vou usar esse bronzer como blush então eu vou aplicar bem na massa do meu rosto indo até as têmporas dessa maneira agora eu vou vir no meu iluminador e eu vou voltar com o mesmo pincel e o iluminador, gente a gente não passa muito não gosto de passar muito iluminador assim, porque depois acaba parecendo que a gente tá oleosa então vem e faz assim, ó muito simples achou que ficou um pouco demais? vem com o pincelzinho de pó e faz assim pronto tá iluminada tá contornada mas falta contornar o nariz então vamos contornar o nariz com um pincel pequenininho gente se tu tem o nariz horroroso de batata assim tu pega o pixel e faz a marcação achou que tá fraca? continua fazendo mas mesmo assim dá aquela esfumadinha que é muito importante, sabe? quanto mais contorno mais fino o teu nariz fica fica incrível, gente incrível olha isso não tem como não gostar agora a maquiagem já tá quase pronta eu vou passar rímel o rímel é importante mas eu não aconselho a passar muito porque empelota muito cílios e a gente não gosta então dá umas passadinhas e tá ó ai ai nossa ai, eu tô dando meu olho mas tudo bem entrou dando o olho aperta bem o olho que já vai borrar embaixo borrando embaixo mal precisa passar nos cílios inferiores já fica linda ó, gente tá gata tá sensual pronto pra quando está o boy na balada agora a gente vai vir com um batom mais escuro pra gente poder aumentar os lábios e tudo mais eu vou aplicar um batom líquido porque o batom líquido é muito fácil de aplicar vou aplicar esse aqui da Recoast que é uma das cores mais fáceis de aplicar que é a cor escura então sempre quando quiser aplicar uma cor aplica a cor escura que é muito fácil de aplicar então eu vou fazer um desenho novo na minha boca porque eu gosto de desenhos novos e como vocês podem perceber eu vou dar uma aumentadinha no meu lábio eu espero muito que vocês tenham gostado tenham entendido a brincadeira não levem pro lado ruim pro lado péssimo das coisas inclusive esse vídeo é pelo contrário é pra vocês verem que se vocês quiserem passar uma base um pouco mais escura diferente do tom da pele de vocês façam quem tá saindo com a cara errada é vocês, não os outros se vocês quiserem marcar um pouco mais a sobrancelha, marca a sobrancelha de vocês se vocês quiserem tirar vocês tiram tem muitos vídeos por aí ensinando o lado certo e o lado errado não que isso não seja legal tu erra sempre tu quiser fazer de uma outra forma tu faz é ótimo aprender o problema maior é quando tu quer sim deixar algo marcado e as pessoas falam tá errado como se tu não tivesse espelho em casa e não visse compartilha esse vídeo com as amigas com os amigos com todo mundo com a mãe, pai, tia, avó, sobrinho e eu espero muito que vocês deixem aí deixe o comentário de vocês aqui embaixo que é muito importante pra mim espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau mua mua Obrigado.